Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O governador José Ivo Sartori entregou no final desta manhã o plano de lei de diretrizes orçamentárias. A previsão é de 3% para a folha de pagamento do funcionalismo público. O projeto foi entregue pelo governador José Ivo Sartori ao presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum. A peça mantém os mesmos 57 bilhões de reais que foram previstos no ano passado para despesas, investimentos e pagamento de pessoal. A proposta prevê reajuste de 3% para o funcionalismo público no ano que vem, o que corresponde ao aumento de gastos com o pagamento de triênios, quinquênios e promoções. Na prática, não há previsão de reajuste para o funcionalismo estadual. O governador disse que reconhece a legitimidade dos aumentos, mas que o objetivo é o equilíbrio das contas públicas. Já o secretário de planejamento afirmou que espera contar com a compreensão do funcionalismo público quanto ao congelamento de salários. As diretrizes são as mesmas, praticamente nós não temos alteração nenhuma. Nós temos uma repetição apenas estabelecendo, e isso vai ficar ainda melhor expresso na lei orçamentária de 15 de setembro, nós vamos estabelecer com a despesa fixa, é aquilo que a gente pode trabalhar, porque é a realidade. E no que diz respeito à receita, nós ainda queremos crer que a gente possa ter algum tipo de crescimento nessa receita, e a partir daí estabelecer algum tipo de perspectiva de um incremento de até 3% nos salários. Residências e comércio do bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, receberam esta manhã aplicações de inseticida contra o mosquito da dengue, depois de mais um caso confirmado na capital. Com um morador deste bairro, chega a 48 o número de pessoas infectadas este ano. 35 são casos importados e 13 contraídos aqui em Porto Alegre. Os agentes da Vigilância em Saúde percorreram vários pontos do bairro, como a Rua Lima e Silva. É que o último paciente confirmado com dengue era morador do bairro, embora tenha contraído a doença em viagem ao Rio de Janeiro. O inseticida é borrifado nos pátios e em áreas abertas de casas e comércios. O produto é aplicado em suspensão, com o objetivo de matar mosquitos adultos. Em 10 minutos, a área já pode ser transitada novamente. O objetivo é eliminar mosquitos que possam ter sido infectados. À tarde, a aplicação acontece no bairro Rubemberta, onde o paciente trabalha. Crianças e adolescentes são a população mais vulnerável a contrair meningite. Uma doença com grande chance de cura, mas que já registrou mortes este ano aqui no Estado. A vacina contra o tipo C está no calendário da Rede de Saúde Pública Gaúcha. Agora chegou também para meningite tipo B. Mas, por enquanto, só nas clínicas privadas de vacinação e com custo alto. São necessárias duas aplicações e cada dose custa entre R$ 480 e R$ 580. A vacina contra meningite evita a doença, que é uma inflamação no sistema nervoso central provocada por vírus ou bactérias. Os sintomas são febre alta, mal-estar, vômitos e rigidez na nuca. O diagnóstico tardio pode levar a uma internação hospitalar. Toda doença meningocócica é uma doença grave, né? É importante deixar claro que é perfeitamente tratável, curável. O índice nosso de cura é de 80%. Na rede pública, há apenas a vacina para o tipo C, que entrou no calendário de vacinação em 2009. A dose é indicada a partir dos dois meses. Daniela, mãe do pequeno Guilherme, de 21 dias, já planeja a vacinação. Assim que estiver na idade, ele já vem fazer, na primeira dose. Os irmãos Bernardo e Bruno estão em dia com a carteirinha de vacinas. A gente é deixar tudo em dia, né? Todo protegido para curtirem a infância, brincarem com saúde, que é a que a gente mais se preocupa, né? No começo de abril, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte de um bebê de 10 meses por meningite. Foi a terceira registrada no estado neste ano. Em Viamão, duas crianças também morreram vítimas da doença do tipo bacteriano. A Secretaria descarta um surto de meningite. Não temos surto de meningite nem em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul. Nós temos anualmente um determinado número de casos, que varia de 15 a 20 casos de doença meningocóceca em Porto Alegre. E nós estamos dentro desse número. Aliás, esse ano até tem um pouco menos de casos, pelo menos nos primeiros quatro meses. Começam no próximo dia 25 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. As provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. E para a edição deste ano, o Ministério da Educação vai promover mudanças. Uma delas é a taxa de inscrição, que passou de R$ 35 para R$ 63. Ficarão isentos estudantes da rede pública que cursarem o último ano do ensino médio e candidatos que comprovarem carência. Para tentar diminuir a abstenção no exame, o MEC informou que estudantes liberados do pagamento que não realizarem as provas vão perder o direito à isenção na próxima edição do Enem. Segundo o Ministro da Educação, Janine Ribeiro, todas as regras do exame serão publicadas no Diário Oficial da próxima segunda-feira. Porto Alegre é a capital com o maior número de adultos hipertensos no país. São quase 30% dos gaúchos com pressão alta contra 25% nos outros estados. Bom, e mulheres e idosos são os principais afetados. Os dados que são de uma pesquisa sobre doenças crônicas feitas pelo Ministério da Saúde apontam que a nossa dieta tem que mudar. Segundo a pesquisa, 29% dos gaúchos adultos têm pressão alta. O problema aparece mais entre os que têm menos escolaridade, idosos e mulheres. A dona de casa, Maria, de 60 anos, descobriu o problema há quatro. Tontura, né, que dá, desânimo. O cigarro, a falta de exercícios e o estresse são fatores de risco para a hipertensão. Mas, segundo os médicos, os índices são maiores no Rio Grande do Sul por causa dos nossos hábitos alimentares, principalmente o churrasco. Carregado de sal e gordura, ele é um prato cheio para a doença. E quem abusa pode ter como destino a emergência dos hospitais. A hipertensão, sim, pode levar à morte, tanto por causa do acidente vascular cerebral, como também ajudar numa situação de um infarto, de um edema agudo de pulmão. Para prevenir a hipertensão, é preciso mudar hábitos de vida. Dona Maria abandonou doces, refrigerantes e o churrasco. E, além de mais saúde, descobriu outra vantagem nisso. Não dá um refrigerante, poupa mais dinheiro e compra outras coisas saudáveis, né? Bom, como vimos na reportagem, a alimentação inadequada é um dos fatores de risco para doenças do coração. Já a atividade física é uma aliada à saúde. Mas é preciso ter cuidado, pois exercícios em excesso também podem ser prejudiciais. A morte de dois jogadores do futebol belga, por exemplo, neste mês, trouxe à tona essa discussão. Quando dois profissionais treinados não resistem. O que deixar, então, para as pessoas que se exercitam sem acompanhamento? Rosemary de Oliveira Petkovic, boa tarde, tudo bom? Oi, Lígia. Bom, como se explica, então, que profissionais treinados, né, sofram ataques cardíacos fatais, como é o caso desses dois jogadores belgas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o atleta, e principalmente o atleta, que é um atleta profissional, que participa de competições, ele está sendo submetido a um esforço muito maior do que aquela pessoa que realiza aquele exercício com o fim só de manter a saúde, com o fim de controlar peso, controlar a pressão alta. Então, os atletas, eles são submetidos a um desgaste muito maior que o praticante de exercício normal. E quais os riscos que as pessoas que se exercitam apenas no final de semana, né, os atletas de final de semana, quais os riscos que eles estão expostos, então? Bom, muitos. Principalmente, pessoal, aquela turma do futebol, uma vez por semana, né? O exercício, ele vai treinando o corpo a suportar um esforço cada vez maior. O que que acontece se eu faço o exercício uma vez por semana? Eu levo meu corpo a um grande desgaste só uma vez por semana, como é o caso do futebol dos amigos, uma vez por semana. Eu levo ele a um desgaste, passa uma semana, toda aquela adaptação que o corpo gerou para se adaptar àquela carga, ele acaba perdendo. Então, eu só fico fazendo com que o meu corpo sofra o desgaste, mas eu não chego a colher os benefícios do exercício regular. E muitas vezes as pessoas ainda ultrapassam o tempo, né? Não é um futebol de meia hora, joga uma hora e meia. É, exatamente. E aí nós também temos que pensar assim, o grau de competitividade, o pessoal quer jogar o tempo todo, quer jogar, não é aquele joguinho entre amigos, quer jogar como se fosse o campeonato nacional. Então, acaba se submetendo a um esforço muito maior do que aquele que ele tem condições de fazer. Existem pessoas mais propensas, então, a esses problemas, problemas cardíacos? Certamente, né? A gente, em primeiro lugar, a gente tem que pensar naquelas pessoas que estão com o peso acima, né? Aquelas pessoas que estão acima do peso, elas vão levar um esforço maior do coração para carregar esse excesso de peso. Pessoas que têm um histórico na família de infarto, pessoas que têm já um histórico pessoal, por exemplo, de diabetes, também são pessoas mais propensas e pessoas que têm um na família histórico de morte súbita. Alguém na família, né? A gente sempre procura saber, existe alguém na família que morreu subitamente, sem causa conhecida ou do coração? Bom, e as mulheres, elas sofrem menos do que os homens? É, as mulheres, as mulheres mais jovens estão numa situação, ou estiveram sempre numa situação um pouco melhor em relação a problemas cardíacos dos homens. Mas, com todas as mudanças, né, da nossa sociedade, as mulheres começaram a atingir postos com o mesmo grau de estresse de trabalho que os homens, começaram a fumar, mas ainda assim, as mulheres que estão antes da menopausa, elas ainda estão protegidas pelo estrógeno. As mulheres, depois da menopausa, além de agregar, né, esses fatores de risco que elas já tinham, elas ainda perdem essa proteção do estrógeno. Então, elas, cada vez mais nós vemos mulheres que acabam tendo eventos cardíacos, tendo doenças cardiovasculares na mesma proporção do que os homens. Bom, e quais cuidados, então, que se deve ter ao iniciar uma atividade física? Bom, em primeiro lugar, é importante que todo mundo faça exercício, né, que saia porque o sedentarismo, ele é muito grave, né, ele traz tantos danos ao organismo como, por exemplo, o tabagismo. Então, em primeiro lugar, é bom a pessoa conhecer o seu estado de saúde, fazer uma consulta inicial, ver se existe algum fator de risco, se existe alguma situação em que ela deva tomar mais cuidado, por exemplo, se ela não está com uma glicemia muito elevada ou com um quadro de diabetes. Então, fazer uma consulta médica. E a outra coisa que a gente sempre recomenda é ter o apoio de um profissional de educação física, porque esse profissional vai saber medir as cargas, vai saber dar os aumentos de esforço de acordo com as características daquela pessoa. Porque muitas vezes, né, está muito em moda as corridas de rua, o pessoal se empolga, é muito legal, é um evento bonito e começa a correr por conta. Acaba se expondo, acaba levando a um desgaste, né, tanto cardiovascular como desgaste articular, por não estar fazendo um exercício com orientação. Então, as duas recomendações são exercitar-se, procurar o auxílio, né, uma avaliação, sempre fazer uma avaliação médica no início e ter a orientação de um profissional da área. Ok, então. Nós conversamos com Rosemary de Oliveira Petkovic. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no Jornal da TVA. Eu que agradeço. Bom, agora já vai falar de futebol. Começa nesse final de semana o Campeonato Brasileiro Série C, terceira divisão do futebol brasileiro. 20 times de 14 estados divididos em dois grupos e 10 disputam a competição. Na primeira fase, os quatro melhores de cada grupo passam para a segunda, onde se enfrentam na busca das quatro vagas para a Série B do Brasileiro. E o Rio Grande do Sul tem três representantes. O Brasil de Pelotas, Caxias e o Juventude, que estão no Grupo B. Três torcedores desses três times estão aqui no estúdio. A gente vai falar um pouco com a gente sobre as expectativas para a competição. A gente está recebendo o Maico Fernandes, que é torcedor do Brasil de Pelotas, o Guilherme Molin, que é o vice-consul do Juventude, de Porto Alegre, e o Rafael Vargas, torcedor do Caxias. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bem? Bom, vamos começar falando sobre a expectativa. Acho que é interessante falar sobre a expectativa. O que vocês estão esperando do time? Vamos começar com o Caxias aqui, com o Juventude. Eu acho que o Juventude, por ter feito um bom gauchão e ter reforçado o time, ele entra bem competitivo, buscando vaga, pelo menos, para a fase de mata. Eu estou confiante no acesso. Acho que o Juventude, com mais quatro ou cinco clubes aí, entra como favoritos no Grupo B da Série C. E Pelotas, Brasil? O Brasil, como a gente ganhou o campeonato do interior e também teve o acesso do ano passado, e a gente reforçou o grupo também, acho que a gente também chega num nível de competição bem forte para chegar ao acesso. Vamos brigar pelo título, com certeza, o Brasil sempre que disputa alguma competição, disputa o título, mas a expectativa da torcida inteira é muito grande. Sim. E o Caxias? O Caxias, depois de um primeiro semestre... É, o Caxias teve uma queda agora, caiu para o segundo ano do gauchão. O primeiro semestre foi trágico para o Caxias, era uma coisa que a gente não esperava, mas a Série C a gente vê como uma retomada. Tudo que vier é surpresa para o Caxias, até porque, diferente do Juventude, do Brasil, que já tinha uma base de time, que jogaram gauchão, o Caxias teve que reconstruir o clube, mais ou menos, nesse período. Então, a gente espera que para o Caxias a Série C seja uma retomada, que seja, enfim, a busca, a volta da nossa dignidade. A oportunidade de subir. E a gente contratou o Zaluar, que foi eleito o melhor técnico, né? Então, vamos ver se tem alguma surpresa positiva. Até por enquanto, a gente está um pouco na dúvida ainda do que se pode esperar. Mas para melhor, espero para melhor. E o jogo de amanhã lá, Brasil e o Juventude? Eu acho que, apesar do Juventude jogar como visitante, eu acho que o Brasil de Pelotas perde um pouco o fator casa, por não poder jogar no Bento Freitas. Não foi liberado, né? O Bento Freitas não foi liberado. Não foi liberado devido aos problemas na arquibancada, então acredito que o Juventude tenha um reforço bom para começar o campeonato com o pé direito. Buscar pelo menos um empate, mas eu estou confiante já em começar ganhando. É, o Brasil, apesar de não jogar em Pelotas, ele vai jogar fora, ele sempre joga em casa, porque o apoio da torcida em qualquer lugar é sempre muito forte, né? Então, a gente vê em muitos ônibus lá de Pelotas, a torcida daqui de Porto Alegre vai incentivar, e o Brasil é um clube do povo, né? Que é querido por todos, e muita gente vai, com certeza, estar nos apoiando lá. E as expectativas são que a gente já comece aí ganhando os primeiros três pontos, e rumo à vitória e ao acesso. Vocês três moram em Porto Alegre. Sim, moram em Porto Alegre. Só para finalizando aqui. Bom, a TV Brasil vai transmitir a TVE, então também vai transmitir os jogos. Vocês se juntam em algum lugar? Tem uma confraria ou algo assim para assistir os jogos? Aqui em Porto Alegre, vocês morando longe das cidades, é claro? Ou, claro, quando tem jogos na cidade, vocês vão até a cidade, Caxias ou, por exemplo, Pelotas. Mas aqui em Porto Alegre, quando ocorre jogo fora, vocês têm? Aqui em Porto Alegre, sim. A gente tem o Consulado de Juventude em Porto Alegre, então já tem desde 2008 um grupo com bastante torcedores papos aqui. E sempre que tem transmissão, a gente se reúne, mas tenta sempre acompanhar no estádio, né? O jogo. Mas agora, como a CLC tem clubes de outros estados, que fica difícil ir no estádio, a gente vai poder se reunir para assistir os jogos pela TV. Vocês também? É, nós também. Nós, geralmente, formamos um grupo e vamos para algum bar que vai transmitir ou a casa de algum dos integrantes da torcida. Mas, preferencialmente, a gente gosta de ir para o jogo. A gente não gosta de ir no sofá, não. Não, em Caxias também tem essa história. Isso, o fato de Porto Alegre ser perto de Caxias, né? Fica muito prático, uma hora e quarenta, você está na cidade. Então, os jogos em casa, praticamente, você vai em todos. Claro. E nesses jogos fora, daí, você fica em casa, torcendo para que alguma TV transmita, né? Mas é assim, o bom mesmo é estar no estádio, não tem sensação melhor. Bom, você lembrando também que vai ser transmitido pela internet, né? O tve.com.br também vai transmitir o Brasileirão 0C. Bom, vou agradecer aí o Maicon Fernandes, torcedor do Pelotas, o Guilherme Molim, que é vice-consul do Juventude em Porto Alegre, torcedor do Juventude, e o Rafael Vargas, torcedor do Caxias. Obrigado a vocês aqui. E bom Brasileirão, né? Para o Série C, para todos aí. Obrigado, hein? Boa tarde. Entre as cidades gaúchas, soledade na região norte se destaca pela produção de pedras preciosas. Junto com o restante do país, movimentou no ano passado 60 milhões de dólares em negócios. Uma transformação que começou aos poucos no município de 30 mil habitantes, mas que hoje garante a renda de centenas de famílias. 60% da economia de soledade vem do setor de pedras preciosas. O restante provém do agronegócio, do comércio e de serviços. Gilberto e os irmãos viram no município um potencial a ser explorado. Isso há 20 anos. Saíram de Iraí, no extremo norte do estado, e montaram uma indústria de pedras que trabalha com a maioria existentes do mercado. Os empresários de soledade optaram por ir buscar em várias regiões do Brasil as pedras e concentrando aqui em soledade, facilitando a vida do importador, principalmente, que é o que mais adquire mercadorias aqui em soledade. As pedras ágata e ametista são os principais produtos. No caso da ametista, o valor da pedra corresponde ao tamanho dela. E olha que são muitos. Até chegar ao produto final, ela é serrada, polida, lavada e separada. Hoje, a empresa atende o Brasil e, principalmente, o exterior. Assim como a maioria dos municípios gaúchos, soledade se destacou na década de 40 e 50 pela criação de gado, de erva mate, pelas indústrias madeireiras. Mas não demorou muito tempo para as indústrias de pedras preciosas se fortalecerem. Esta trabalha há 20 anos no ramo. Exporta por mês, comercializa cerca de 20 toneladas de pedras. A maioria, 95%, para fora do país. Essas caixas, por exemplo, vão para a França e também para a Alemanha. A concentração do fluxo de pedras na cidade faz com que os olhos de compradores de todas as partes do mundo voltem-se para cá, mesmo quando a economia está vulnerável. É um segmento importante para a soledade, porque existe uma grande parte da população de soledade que vive em função da pedra. Então gera renda, gera emprego, gera impostos para o município, faz com que haja um desenvolvimento. Um dos lugares de exposição da riqueza e da beleza dessas pedras é a Exposol, que em 2015 completa 15 anos de vitrine para os mercados nacional e internacional. Nossa feira se caracteriza por selecionar as melhores peças e o comprador dessas peças para decoração, que são raras, não existe nenhuma igual a outra, existem semelhantes. Então o pessoal se antecipa e muitas vezes, quando a peça entra na feira, ela já está previamente comercializada. Hoje, em Soledade, existem cerca de 200 indústrias de pedras preciosas, de pequeno e grande porte, a maioria delas familiares. Por isso que Soledade, hoje é o maior centro comercial de pedras preciosas do país, sem dúvida nenhuma. Nós temos pedras preciosas de todo o Brasil e muitas outras de outros países. E o Jornal da TVE fica por aqui. Hoje, nós encerramos com imagens do guitarrista norte-americano B.B. King. Ele, que era uma das figuras mais simbólicas e lendárias do blues, faleceu, infelizmente, nesta madrugada, aos 89 anos, enquanto dormia em sua casa em Las Vegas. Vai fazer muita falta aí para a música, para o mundo da música, especialmente para os amantes do blues. Bom, e você fica agora com o programa Estação Cultura. Nós voltamos na segunda-feira com novas informações a partir do meio-dia e 30. Uma boa tarde para você e um bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Everybody wanna know Why sing the blues Everybody wanna know Why sing the blues I've been around a long time Really paid my dues When I first got the blues Transcrição e Legendas Pedro Negri